Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações da polícia? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Tivemos um dia tranquilo no setor policial, sem registro de violências domésticas ou outras ocorrências de votos maiores. Apenas dois tráficos registrados, felizmente dois tráficos que foram impedidos de se concretizarem pela Polícia Militar e também pela PRF. Vamos começar pela PRF que ontem fez uma apreensão de 188 quilos de maconha que estavam escondidos em um fundo falso de uma caminhonete Chevrolet D10. A caminhonete que estava carregada com areia e também com pedras teria passado pela base da Polícia Rodoviária Federal no início da manhã, já quase na metade da manhã, quando foi abordado. Dentro do veículo, o homem começou a cair em contradição e os policiais desconfiaram de um carro que teria passado antes. Estava fazendo um anda e para. Ao ser indagado, o motorista desconversou de onde estaria vindo, para onde iria e foi submetido a uma revista. O veículo foi encontrado num fundo falso, 188 quilos de maconha, aproximadamente 150 tabletes da droga. Logo em seguida, os policiais conseguiram localizar o carro que servia de batedor. O carro que já estava adentrando o interior paulista foi alcançado e capturado pelos policiais. Esse interior paulista que virou destaque também na sexta-feira, Ana. Muitos foram os questionários no JP News sobre uma perseguição que aconteceu ali nas proximidades do parque de exposição na sexta-feira. Até então, estávamos levantando a informação para tentar saber o que teria ocorrido. E ontem, a PRF divulgou nota que, durante a sexta-feira, um veículo Range Rover importado teria fugido de uma abordagem policial da PRF. E esse veículo estaria com 812 quilos de maconha. O motorista fugiu pela Ranulfo Marques Leal, perambulou ali pelas ruas do bairro Jardim Alvorada, até conseguir acessar o interior paulista, atravessar o rio Paraná pela ponte. Após ele conseguir pegar a rodovia que dá acesso à Ilha Solteira, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto com a PRF, conseguiu abordar o carro. O motorista, vendo que não conseguiria fugir, jogou o carro para fora da pista e tentou se embrear no Matagal. Mas foi recapturado, foi capturado e trazido para Translagoas, aonde foi autuado por tráfico de drogas, desobediência, manobras perigosas, entre outros crimes. A identidade dos dois traficantes não foi divulgada pela PRF, apenas a quantidade do entorpecente. Todas elas teriam como destino o interior paulista. E, Ana, ontem a Polícia Militar apreendeu três trouxinhas de crack, mais 42 gramas em uma pedra, que seria fracionada, e R$ 1.400 com um traficante no bairro Paranapungá. Por volta das 4 horas e 50 minutos, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na rua José Lopes Tejópolis, no bairro Paranapungá, zona norte da cidade, aonde algumas pessoas estariam fazendo consumo de entorpecente. Ao chegar no local, os policiais acabaram percebendo que na residência da estrada, dois homens teriam pego algo e saído às pressas. Os homens foram abordados e, com eles, os policiais conseguiram localizar duas porções de crack. Os homens relataram que teriam comprado naquela residência, que eles teriam acabado de sair, e pago aproximadamente R$ 20. A Polícia Militar pediu apoio de uma segunda viatura e, ao entrar na casa, foi encontrado três porções de crack com morador, que tentou sair fugindo e, dentro da casa, estaria a mulher do autor dormindo com uma criança de seis meses. E, do lado da cama, estariam embalagens e mais algumas porções do entorpecente, essa pedra de crack que seria fracionada depois. O dinheiro foi encontrado, segundo a polícia, dentro da geladeira. O homem confessou para os policiais que fazia a venda do entorpecente no local e recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os dois homens que teriam sido flagrados comprado o entorpecente também foram levados, foram autuados por posse de entorpecente para o consumo pessoal e, em seguida, liberados.